é isso aí rapaziada mais gravando aí para vocês consciência negra de azul consciência branca mas o que interessa para a gente mesmo é a consciência humana é nós estar junto o mesmo pensamento é as ideias batendo a cada dia no dia a dia você fazendo a sua correria você correr atrás do seu e eu correr atrás do meu também nós conseguindo aquilo que a gente quer vamos achar um pouquinho conseguindo o que a gente quer correr atrás dos objetivos do dia a dia é isso aí um dia que é comemorado por muitos como a consciência negra mas é consciência branca é consciência de um índio é consciência amarela é consciência vermelha é consciência marrom é consciência consciência é ser ser humano é saber chegar saber sair saber falar também pode ser por exemplo saber falar saber sentir saber entender saber crer saber ter pé e saber saber ser quem você é realmente então é isso aí uma mensagem podia da consciência negra na mente de cada um na consciência humana apesar de tudo uma consciência humana uma consciência de cada um uma experiência de cada um uma vivência de cada um é você ser saber quem você é você entender aquilo que está preparado pra você no dia a dia é isso aí vamos que vamos e não vamos parar E aí